Ela não passava no impeachment, ele foi fundamental, o papel dele. Digamos assim, o Ineg, ele na verdade, até vou contar um episódio aqui, vou contar um episódio que foi o seguinte, uma ocasião ele foi me procurar, isso eram umas duas horas da tarde mais ou menos, dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né, porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os três votos do PT no Conselho de Ética. Ele disse, olha, que bom, muito bom, assim acaba com essa história de você estar na oposição, etc., até porque, convenhamos, eu sou vice-presidente da República, do PMDB, e fica muito mal essa situação de você, a todo momento, estar se posicionando como oposicionista, né. Muito bem, eu até naquele dia, curiosamente, tinha uma reunião dos governadores com a senhora presidente, então presidente Dilma Rousseff. Eu fui ao Palácio da Alvorada, lá que se daria a reunião, ela estava na biblioteca, eu fui até a biblioteca, e disse até a ela, presidente, pode ficar tranquila, porque o presidente Eduardo Cunha me disse agora que vai arquivar todos os processos de impedimento. Que coisa boa, até me diga, disse isso e tal, até, convenhamos, ela foi muito tranquila lá para a reunião dos governadores. Foi bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário, dizendo que o presidente do partido, do PT, naturalmente, e os três membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi três horas da tarde, mais ou menos, Fábio, ele me ligou, dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então, veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse, e quando eu conto isso, eu conto também para revelar, primeiro, que ele não fez o impedimento por minha causa, evidentemente. Segundo, que eu jamais militei para derrubar, como muitas vezes se diz, a senhora presidente da república. Ou seja, não é propriamente um patriota, né, presidente? Quem age assim está agindo em benefício de si mesmo. O senhor está falando. Se ele conseguisse os três votos, a história do Brasil seria outra. Seria outra, é verdade. É verdade. É verdade.